Oi, oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é voltado para aqueles que dão ibope, endeusam certas figuras públicas por aí, incluindo artistas e até influenciadores, que não fazem uso da sua plataforma de uma maneira que traga benefícios, sendo apenas mais um perfil superficial entre tantos por aí e um de serviço para todo mundo, né? Que a gente tem que aturar esses monstros criados pela avalanche de likes e overdose de reproduções das canções das plataformas de streaming. E porra... Você tá brava? Enfim, vamos. Em uma de suas entrevistas, a cantora Nina Simone falou sobre a importância da consciência política e social vinda de um artista, ainda mais aqueles que têm o privilégio de estar nos holofotes. Ainda de acordo com a visão dela, um artista deve refletir os tempos. Isso vale para pintores, escultores, poetas e músicos. Porém, vai tudo para a escolha deles. Em suas canções, a cantora refletia os tempos, falando sobre direitos civis e criticando a desigualdade social, como em Mississippi Goddamn, composição feita em resposta ao assassinato do ativista negro, Madcar Evers, por um supremacista branco e membro da Ku Klux Klan. A canção, Respect, que ficou famosa na voz da Aretha Franklin, é outra faixa que trazia expressões poderosas, né? E se tornou um hino contra a opressão e a favor do feminismo. Outras faixas aí se tornaram um símbolo da luta da classe artística contra o preconceito e contra governos autoritários. No Brasil, aqui que a gente é a terra do sertanejo machista e do rock and roll de direita, muitos optam por não se manifestar em momentos cruciais da atualidade, por medo de perderem seguidores, fãs e principalmente os contratos milionários das grandes empresas, que são sustentadas pelo alto nível da desigualdade social do país. O presidente Jair Messias Bolsonaro queria ir aí fazer uma visita pra vocês, mas aí que vocês teriam achado que melhor não, pra não misturar política com música. Não tô sabendo onde aconteceu isso, não. Ah, eu fiquei sabendo. Não, mas você ficou sabendo, não é verdade. É, eu fiquei sabendo que a pessoa passou as informações aqui pra mim. Não, não teve isso, não. Não chegou a ter isso, não. Não chegou nem a... não. Em outros momentos aí da nossa história, a gente já teve Elis Regina, Rita Lee, Elza Soares, Maria Britânia, Chico Buarque e vários outros nomes que lutaram contra a opressão e o autoritarismo em plena ditadura militar. Música Atualmente estamos carentes dessas figuras públicas de super sucesso e que não têm o medo de falar necessária a verdade, por medo de represálias ou de perder dinheiro. Claro que a gente tem aliados, sim. Com a Tropicália, na época de 64 e tudo mais, a gente conseguiu entender o que realmente estava acontecendo no país através da música. E eu sei também que no futuro as pessoas podem estudar o que está acontecendo no país através de todo o movimento cultural que o Brasil tem, né, feito acontecer. Então eu acho que eu tenho que me posicionar assim, eu acho que eu tenho que falar, eu acho que eu tenho que dar minha opinião. Vários outros aí, incluindo a Anitta. Recentemente, em janeiro de 2020, o presidente Bolsonaro falou a seguinte frase. O índio mudou. Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós. Para quem não está acompanhando, a cantora vem aprendendo muito, junto com a advogada Gabriela Prioli, em aulas bem explicativas e que estão disponíveis lá no perfil da Anitta. Quanto menos a gente entender, mais eles conseguem nos manipular. Então, já que é a gente que vota, a gente não só não tem que ter vergonha de perguntar, mas o que é isso? O que é aquilo ali? Mas eu não sei o que é isso aqui. Como cobrar dos políticos que eles falem a nossa língua? Preciso ter um pouco da noção sobre a importância e da visibilidade de um artista e das causas que ele apoia. O mercado de influencers também não fica de fora. Muitos criaram sua carreira por meio de fotos banais e vídeos superficiais que focam só no egocentrismo e no próprio lucro. Vários perfis sem noção começaram a levantar a hashtag Todas as vidas importam. Em uma completa manifestação de ignorância e racismo velado. E se o cara que morreu fosse branco? Será que ia acontecer tudo isso que está acontecendo? Será que é só os brancos que são preconceitosos ou os negros também são? Porque os negros falarem mal dos brancos é preconceito também. A pessoa é negra e ela tem os trejeitos, de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca de terno e gravata. Ninguém está dizendo que a tua vida não importa, tá? Mas é que você não é assassinado por causa do teu cabelo loirinho e teu olho azul. Ninguém acha que você é um bandido por simplesmente caminhar na rua. Então, olha, sério, queria ver alguém na cara simplesmente uma questão de caráter e de humanidade. Ponto. A discussão hoje, ela não é política. A discussão hoje é sobre liberdade. É sobre opressão. Quando a gente vê o presidente fazer as coisas que está fazendo, quando a gente ouve um presidente mandar um jornalista calar a boca, quando a gente lida com a realidade que está lidando hoje, não é mais uma questão política. Não é mais uma questão de lado. Qual é o lado? Que lado é esse? A gente não pode validar a opressão. A gente não pode validar o fascismo. Gabriela Pugliese, influenciadora fit ou de algo assim que eu não sei bem o quê. Quem é ela? Ela fez uma festinha com os amigos em plena pandemia, falando... Foda-se a vida! Mesmo depois dela ter sido contaminada com o novo coronavírus durante o casamento da irmã dela lá em Itacaré, na Bahia. Influenciadora aí, considerada um dos mais influentes do mundo, o Carlinhos Maia, ele faz questão de se referir ao marido como irmão. Até durante o próprio casamento, eles não se beijaram porque eles acharam desnecessário. É uma união de dois caras. Não é casamento gay. É a união de Carlinhos e Lucas. Olha, gay, sério. Se você soubesse a noção do teu privilégio e do tanto de gays que deram a cara pra bater pra que a gente pudesse conquistar os nossos direitos... Elas já sabem que é gay, tá vendo? Tá vendo? É importante dizer essas coisas. É importante dizer. É importante verbalizar as coisas. É importante se mostrar pras pessoas. É importante beijar as pessoas que você ama sendo homem ou mulher pra que as pessoas parem de endemonizar as coisas. Seguimores. Oi, Seguimores amados. Olha que saco. Eu tô fazendo vídeo. Não estou com tempo para perder. E tá vendo manifestação. E bagunça e loucura. Gente gritando e xingando. Parem de dar ibope por esse tipo de comportamento, tá? No meio dessas manifestações antirracistas aí que estão rolando em vários lugares do mundo, os artistas vêm se manifestando. Seja fazendo uso das suas plataformas pra dar voz àqueles que não são ouvidos. Seja pagando advogados pra aqueles que foram presos nos protestos. Cada um tá dando a sua cara pra bater. Além dos famosos, os fãs, eles também precisam fazer a sua parte. Você sabe se o artista que você admira luta por alguma causa? Lembre-se, essas figuras aí, incluindo esses influencers, eles foram criados por nós mesmos. Nós demos a visibilidade pra eles. Pra essa galera crescer, construir carreiras, serem respeitados e atingirem níveis de fama, de visibilidade, enfim. Nós criamos esses monstros, tá? Mas e aí? O teu monstrinho tá fazendo a parte dele ou ele prefere se dar o luxo de ficar quietinho? Não dê ibope pra quem não pensa no teu futuro. E eu acho que sempre a minha grande paixão foi a incoerência, sabe? Porque eu dizia que eu era contra a corrupção, mas eu fazia publi pra CBF. Eu era contra a corrupção, mas eu apoiava um processo que era presidido pelo Eduardo Cunha. Eu era contra a corrupção, mas eu usava uma camiseta, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Eu era contra a corrupção, mas pelo MBL eu me candidatei pelo DEM, sabe? Eu fico até emocionada falando porque a incoerência sempre esteve presente na minha vida. Enfim, eu quis criar um canal solo pra mim. E eu ganhei o prestígio do discurso de ódio como minha marca registrada. E aí eu cheguei aonde eu cheguei hoje, né? É claro que depois disso algumas blogueiras quiseram romper comigo, né? A Jana Pasquale, a Dani Gentili, a Lobona, o próprio movimento das blogueiras livres. Mas, gente, essas pessoas são tontas. Sempre foram, sabe? Tarde demais, vocês fizeram. Eu sei o que eu sou hoje. E vocês podem enfiar o arrependimento de vocês. Eu sei o que eu sou hoje.